O caminho vai ser longo e Lurien tem muito trabalho pela frente. Nesta manhã, ela visitou uma das primeiras casas das mais de 30 mil que os recenseadores vão passar apenas na zona urbana de Tubarão. Foram divididos em setores, que são áreas pequenas, onde cada recenseador vai ser responsável por um. Assim que foi dividido o local de trabalho do recenseador. Dona Elza prontamente recebeu a recenseadora para a entrevista. Lurien fez perguntas como quantos cômodos a casa de Dona Elza tem, se existe telefone, internet, televisão e rádio, quantas pessoas vivem na residência, se existe alguém da família que mora fora do país e até mesmo se a casa é própria. Todos os dados fornecidos são sigilosos e apenas vão ser utilizados de forma estatística. Considero até um ato cívico isso, poder ajudar o país em números a saber onde o governo pode investir e aplicar a necessidade que o povo tem. Todas essas informações vão alimentar o banco de dados do IBGE constantemente durante o processo de coleta de dados. O retrato detalhado do país deve ser feito com o número total da população, a condição dos domicílios e o perfil dos moradores. O prefeito Manuel Bertoncini foi a primeira pessoa de Tubarão a responder o questionário. Ele ressalta a importância da pesquisa para a cidade. Através desse censo nós vamos conhecer a realidade de lar em lar e vamos poder planejar ainda melhor as ações da prefeitura para atender essas informações que nós vamos colher através do IBGE. Para identificar os recenseadores é fácil, eles vão estar vestidos com um colete, crachá, boné e equipados com um computador de mão. De acordo com a coordenadora do IBGE de Tubarão, quem não estiver em casa quando o recenseador passar vai ter a oportunidade de responder em seguida. Os recenseadores passarão em todos os domicílios, todas as casas, todos os endereços e quando não encontrar o morador, ele vai deixar um lembrete com nome e telefone para que a pessoa dê o retorno, marcando a melhor hora de encontrar esse pessoal em casa. Responder de forma correta as perguntas faz parte da cidadania brasileira. E assim como Dona Elza recebeu o Luriem, você também pode abrir as portas para o censo.